Música 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 Oi pessoal Tudo bem? Oi pessoal Eu sou Nicole Kimberly Música Aí a gente Vai A gente vai ensinar balão de trigo Mas antes Você queira do canal E deixa os nossos vídeos E clica nesse botãozinho E deixa seu like E aí Vamos lá A gente vai precisar de balão Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.